Música Lá vem o meu deter querido! Lá vem a minha escola! Que vontade de cantar! Que vontade de cantar! Fui ganho! Fui ganho! Um swing bateria! É balanço geral, hein? É balanço geral! Tem trabalho com o bebê, na cena via Dia foi branco, nessa folhinha A bateria com o mestre é genial Pode trindade é o nosso caramba Tem trabalho com o bebê, na cena via De azul e branco, nessa folhinha A bateria com o mestre é genial Pode trindade é o nosso caramba Estrela! 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 A emocionar, exalta o trabalho na conservação E aí, na boa cidade, o eterno campeão Com a bola no pé, é encanto e magia Com a força da dentro A emocionar, exalta o trabalho na conservação E aí, na boa cidade, o eterno campeão Siriquetou, vamos lá! Siriquetou, que já virou Mais uma boa bola Com os santos, com os santos madureiros Com os santos, com os santos, com os santos Eu não sei quem, eu não sei quem Um não pode encontrar Um jeito do mundo De fazer o mundo dele A dor me enxola Traz no chão, traz no chão Vai, 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 vai Da história, de azul e branco Vamos, Mestre Fernando Vamos com o texto, pode Vamos com o texto, vamos geral A dignidade é o nosso caramba É saudável, é o que tem As calaria de azul e branco Nessa furia, a bateria Colomécia e genial A dignidade é o nosso caramba É estrela, estrela de luz E nós somos da areia do sul caramba Amém! 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 Teus ofensores oše washá! Amém! Veio que é o eterno proibido! O que é presidente viene o fare得 de Deus! Vamos lá o seu. Vamos lá, papi! Vamos lá em frente! Vem de volta! Vem de volta! Vem pau no trabalho, letra этого no cintas! Vem de volta! Vamos lá em frente! Vamos lá! A Bateria, a Bateria, a Bateria, a Bateria A Bateria, a Bateria, a Bateria A Bateria, a Bateria, a Bateria 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 Neste primeiro é Deus Vamos, vamos, vamos E o só irgendwo desceu E o só o mesmo 姿 e o haitado Com a bola do pé E ele canta invadia Umở licenses O alemaking O Canão do Carvalho É o nosso importante É a cidade É realmente E a natureza É o único que você É o que koska Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 E a nossa receita é a nossa receitação É a nossa receitação de um eterno campeão Dirigido, vamos lá! Dirigido, que o que lá virou? As águas vão lá, com seus santos padeiros O hóspeda que irão a nos abençoar Na feira, meu querido, você é a palavra O cheiro, o cheiro, o cheiro, de bateria, eu vou ler Seu favor, o que lá virou? Agora, a comunidade! Cadu o chão, cadu o chão! Essa é a bateria, essa é a bateria Se eu sou e plano, essa é a bateria A bateria, como é que se engana A bateria, como é que se engana É a bateria, como é que se engana Essa é a bateria, essa é a guia Essa é a bateria, como é que se engana 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 É o nosso canto A estrela, a estrela de luz Que não somos Daí a nossa família, a clareira Iluminar o destino, o destino De sonho, que te uniru Confere-se a mentira no salão Desde bem, não é deus Ah, 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 não é Columbia, eu sou e plano Eu, 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 eu! É a bateria, pessoa! É a